O ano ainda não acabou, mas os pais já estão preocupados em garantir o material escolar dos filhos para o próximo ano letivo. Seja para evitar filas ou para economizar em picos, os papais decidiram antecipar as compras. Vamos conferir na reportagem de Júlia Borges. A volta às aulas ainda está longe, mas muita gente já está indo às compras. De cesta na mão, a pequena Alana já escolheu o material escolar que vai usar no próximo ano letivo. O que foi que você veio fazer aqui? Comprar material. E o que é tanto que você está levando para casa? Caderno, borracha e lápis. Está na expectativa, está ansiosa para começar as aulas? Sim. Então a gente já veio com a expectativa de economizar no bolso e também já ficar preparado para o ano letivo de 2024. Tentando fugir da grande movimentação no mês de janeiro, muitas pessoas já anteciparam as compras. Esta papilaria, por exemplo, registra movimentação desde o mês de novembro. A gente já vem atendendo as listas escolares, não só da cidade de Picos, mas também da macro região. A gente tem tudo já disponível. A gente vem trabalhando desde o meio do ano para ter tudo das listas escolares. A gente trabalha também pelo WhatsApp, já dando a lista pronta. A gente já tem. Para antecipar, quando o pai chegar, ele não está tendo que estar esperando, né? Para os pais de alunos que estudam em escolas particulares, a despesa é ainda maior por conta dos livros. Cristina sabe bem disso. Tem dois filhos em idade escolar e busca estratégias para economizar. Eu vim buscar algumas alternativas de livros que são usados do ano anterior, mas que estão bem conservados. Para fazer utilidades esse ano da minha filha, que está fazendo o terceiro ano, esse ano de 2024. E também ver se tem algumas alternativas também para o meu, que está fazendo o primeiro ano. Vai fazer agora, 2024, o primeiro ano. Algumas pessoas, alguns pais que têm os livros dos seus filhos bem conservados, deixam aqui. E aí, alguns pais vêm atrás, no meu caso, vêm atrás de alguns livros e, graças a Deus, eu consegui. Pela quantidade e pelo valor, os livros acabam pesando no orçamento. É por isso que muitos pais recorrem à compra, venda e troca de livros usados. Nesta livraria, por exemplo, o vendedor informa que é possível economizar até 70% em relação ao preço do livro novo. O pai traz o livro, deixa para venda e, quando o livro é vendido, ele consegue suprir parte dos gastos que ele vai ter com o material escolar do ano posterior, no caso, 2024. E nesses livros usados, através dessa consignação, eles conseguem reaver parte desse investimento que eles estão tendo com seus filhos para poder reinvestir novamente no ano seguinte. Então, tem sido muito viável essa modalidade para os pais de alunos. Além da economia para o bolso, a iniciativa também é um incentivo à sustentabilidade. A partir do que é encerrado as aulas, a gente já está apto a receber os livros. Muitos pais de alunos, a gente já tem quase mil livros cadastrados. Só nesse período de término até o dia de hoje. E vem a chegar a 5 mil livros. Ou seja, é algo que é viável, é algo que também se intensifica mais no mês de janeiro. Mas, a partir desse momento, já tem gente com a lista em mãos que já procura deixar tudo compradinho para ficar tudo mais fácil para eles. Então, vamos lá.